Olá pessoal, boa tarde. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Vou começar uma live especial de um lugar muito, muito, muito especial. Vocês não imaginam onde é que eu estou agora. Eita, tá, é frio aqui. Começou a esfriar. Eu estou aqui na cidade de Salem, em Massachusetts, aqui nos arredores de Boston, onde tem uma história que é exatamente a chamada As Bruxas de Salem, né? E eu... Boa tarde, Cris. Tudo bem, querido? E eu vim aqui... Hoje eu fiz uma palestra para empreendedores aqui no Recomendo Business Networking, que é um grupo de empreendedores brasileiros. Vocês podem encontrar, inclusive, a minha live aí que eu fiz com o coordenador do grupo Recomendo, um dos grupos Recomendo, daqui a manhã eu estarei fazendo uma live no outro grupo. É uma iniciativa que eu achei extraordinária. Eu já participei lá em Orlando e em Miami. E é a busca dos brasileiros aqui de mudar a imagem do brasileiro fora do Brasil. Então, o brasileiro, infelizmente, tem uma imagem ruim aqui nos Estados Unidos e na Europa e em muitos lugares também, né? Que é a coisa de tirar proveito, de às vezes não agir com honestidade, é a coisa do jeitinho brasileiro. Isso começou a queimar a imagem dos brasileiros, dos empreendedores brasileiros. E aí, duas pessoas, o Alexandre, eu acho que é o Nelton, bom, esqueci o nome da segunda pessoa, eles tiveram essa ideia de criar um projeto exatamente para reunir brasileiros em torno de um propósito, de um propósito de melhorar essa imagem do brasileiro fora do Brasil. Do empreendedor brasileiro e trazer credibilidade, reunir pessoas em termos de um propósito, de ir trabalhando com dignidade, com honestidade. Olha aí, tudo bem, querido? Então, isso está acontecendo aqui, já é o quarto grupo que eu participo, participei em Miami inicialmente, dei duas palestras em Orlando e agora fui convidado para dar palestra aqui em Boston, em um dos grupos, e amanhã darei no segundo grupo aqui de Boston. Então, é assim, algo muito interessante essa iniciativa. Eu fiquei muito feliz de ver isso, pessoas levando, procurando levar uma outra imagem de uma nova cultura do brasileiro para ser respeitado fora, né? E aí, terminando a palestra, eu resolvi, vi visitar um dos lugares que tem um simbolismo muito forte na memória mundial, né? Que é Salém, né? Vocês já devem ter ouvido falar das bruxas de Salém. Então, se você olhar ali atrás, ali atrás, eu estava ali dentro daquele museu. Aquele museu ali é o Museu das Bruxas de Salém, né? Eu fiquei muito impressionado com as histórias. É um museu que você tem que se preparar energeticamente para visitar, porque é uma história densa. Eles fizeram um teatro, o museu é todo escuro, as luzes vão acendendo, então é um clima, assim, de suspense. Parece que você está num filme de suspense. E aí, eles vão contando a história do julgamento, né? Que começou esse processo de prisão, de morte de pessoas. Eram simplesmente mulheres que tinham conexão com a natureza. Elas trabalhavam com ervas. É que a natureza, é isso que a ciência está mostrando, né? Então, eu fico imaginando quanto sofrimento a humanidade já passou por ignorância, né? Ignorância. Então, hoje a gente vê tudo que é pesquisa mostrando os princípios ativos de cura da natureza, né? É a chamada caça às bruxas. Então, criou-se toda essa mitologia da bruxa em 2019, aí começou a inventar bruxa voando em cabo de vassoura, né? Então, assim, foi criando-se uma série de superstições, onde, na verdade, o que essas mulheres faziam, é hoje o que a ciência está mostrando, né? Que era se conectar à natureza e se curar através das ervas, né? Ou seja, das medicinas naturais, né? Então, assim, a humanidade é um aprendizado muito grande, porque foi muito sofrimento, foi muitas mortes, né? Muitas mulheres perseguidas. A própria Joana Dark, né? Foi queimada na fogueira, tem também a ver com essa coisa. Na Europa também teve uma onda de caça às bruxas, né? Então, eu fico imaginando, né? Que hoje, quando eu vejo, quando eu faço palestras, quando eu dou cursos, né? Eu fico vendo 80% do público feminino, né? É interessado em autoconhecimento. As mulheres estão... É como se elas, os homens, talvez, num determinado momento da história, eles tivessem medo desse poder feminino, né? Então, precisava reprimir as mulheres, precisava deixar as mulheres em casa. As mulheres não podiam trabalhar, tinham que ser dona de casa. Então, eu fico imaginando que a forma como nós fomos criados, ele gerou muito sofrimento para a mulher, mas gerou para o homem também, né? Porque o homem também se desconectou dessa possibilidade, né? E passou a reprimir, né? A reprimir a pessoa que ama. E muitas vezes a matar mesmo, porque se sentia ameaçada. É claro que aí a religião, naturalmente, influencia as crenças religiosas, né? Porque houve uma distorção também com a religiosidade que foi passada, tá? E as pessoas que tinham a conexão com o divino, né? E nós, que é exatamente essa conexão, capacidade de se conectar com a natureza, eram tidas como pessoas que eram demoníacas, né? Porque na expressão da palavra, a bruxa é uma pessoa que está sendo influenciada pelo diabo, né? Então, como se o diabo fosse uma coisa fora do planeta, né? Como se o diabo também não fosse uma criação de Deus. A gente é importante entender que o diabo, o demônio, o céu e o inferno são estados mentais, né? São estados emocionais, são estados espirituais que nós criamos dentro da gente, né? Não existe esse lugar chamado inferno, não existe esse lugar chamado céu. Existe dentro da gente, é a nossa vibração, é exatamente o que nós acessamos, né? É o que nós construímos, é o que nós projetamos e isso pode infernizar a nossa vida. E isso pode tornar a nossa vida um paraíso, entendeu? Então, é essa questão, né? Que nós estamos... É a ignorância, exatamente, causando muito sofrimento. Olha, gente, eu vou contar para vocês. Eu me senti mexido dentro desse museu das bruxas que está ali atrás, viu? Aquela letreuzinha, é o museu das bruxas aqui de Salem, né? É uma experiência densa. Eu nunca tinha tido uma experiência de um museu. Eu nunca fui também no museu dos campos de concentração lá da Alemanha, que deve ser mais ou menos isso. A gente precisa se preparar. Eu senti um aumento e uma energia me puxando, assim. Era um negócio muito pesado, né? Então, eu vim para aqui, depois fui comer alguma coisa, encontrei um restaurante vegano aqui maravilhoso. Fui comer uma alimentação bem leve, vegana. Comi uma kombucha, né? Um probiótico maravilhoso que eu encontrei aqui. E aí, depois eu vim para esse parque e vim fazer uma limpeza aqui. E foi quando eu me abracei com a árvore, né? Eu vim aqui fazer um... Pois é, imagina o passeio noturno. Aqui é uma coisa impressionante. Aqui eles respiram esse negócio. Eu fui depois aqui para o centro de compras. A quantidade de lojas voltadas para essa coisa da cultura das bruxas de Salem é impressionante. A cidade respira isso, né? Você conhece, Paulinha, esse restaurante? Ah, que legal. Então, é muito legal, né? Muito bom. Adorei também a comida lá. E aí, eu vim aqui para... Eu vim aqui para... Eu vim aqui para esse parque maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês que lugar lindo que eu estou. Olha só que parque mais lindo. Olha a quantidade de árvores, né? Então, os esquilos, daqui a pouco eles chegam também, que aqui é cheio de nozes, né? Essas castanhas que eles comem estão por aqui. É uma pena que o pessoal ainda joga muito cigarro no chão, né? Está cheio de cigarro aqui na ponta de cigarro, né? Então, isso, infelizmente, não é só no Brasil que acontece, né? E aí, eu vim aqui para o parque. Eu vim aqui para o parque e resolvi exatamente fazer uma limpeza, né? Descarregar um pouco essa energia, porque foi uma experiência densa, né? Foi uma experiência densa, porque você fica ali dentro de um ambiente, né? Você fica dentro de um ambiente escuro, né? Com a narrativa de filme de terror, né? E contando histórias de terror, porque foi um sofrimento muito grande que essas mulheres passaram, né? Um negócio, assim, impressionante como a humanidade consegue... E aí, nós vemos como essa coisa do preconceito existe ainda hoje, como a perseguição às minorias, entendeu? Então, como a gente ainda tem essa lembrança, ou seja, esses fantasmas ainda, né? Ainda permeiam e geram sofrimento para muitas pessoas, gente. Então, é a hora da gente evoluir, é a hora da gente crescer. Eu estou esperando muito o que vai acontecer em 2020, né? Os grandes astrólogos aí falam que vai haver uma transição nesse sentido de haver uma evolução, porque chega de tanta perseguição, chega de tanto preconceito, né? Chega de tanto sofrimento, né? Claro que não é no nível que existia, mas você tem a perseguição às minorias ainda hoje em dia. Isso existe no Brasil. O Brasil é recordista nisso de perseguição às minorias. Então, isso mostra... é como se fosse uma memória de dor, de sofrimento que aprisionam as pessoas, né? E aí, quando você visita um lugar como esse, você vê que fica ali um registro quântico no campo, né? Ou seja, um registro energético de muito sofrimento. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. E eu estou fazendo essa live exatamente como um desabafo, né? E também como uma forma de convidar vocês para a vibração do amor, né? Para a vibração do amor é quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo eu desejo que você seja feliz. Eu não estou querendo mudar a sua religião, não estou querendo mudar a forma como você pensa. Eu aceito você como você é, né? Então, isso fica no inconsciente coletivo. Eu não faço ideia, né? Eu não faço ideia, mas são registros muito fortes. Esses registros de muito sofrimento são registros intensos e é exatamente também algo que nos convida para uma transição, né? Para um nível de vibração que funciona, um nível de vibração que funcione como antídoto disso. Então, para que as pessoas possam também perceber o quanto essa ignorância, né? Então, mulheres que tinham conexão com a natureza, mulheres que eram curandeiras, que usavam as ervas naturais. Então, eu vi aqui hortelã-pimenta, eu vi aqui a lavanda. Ou seja, e as ervas, as coisas que a gente, é isso que a gente sabe que tudo isso tem princípio ativo, né? O que as nossas avós usavam lá no interior, lá no sertão, né? E as mulheres foram mortas por isso, né? Então, é uma brutalidade, é uma ignorância muito grande, né? Que nos leva, nos convida a um outro nível de abertura, um outro nível de percepção e convidar a vibração do amor, né? Da compaixão a governar as nossas vidas, né? Então, para você que está nos Estados Unidos, eu estou aqui, né? Eu estou aqui em Boston, na verdade, nos arredores de Boston. No caso, agora, eu estou em Salem, né? É, todo mundo que trabalhava com a medicina natural era considerada bruxa. Era exatamente isso, né? E aí você teve, no século XX, um retorno disso, que foi a questão da medicina alopática. Foi exatamente desacreditar todas as medicinas naturais. É como se fosse um revés, né? Então, foi uma volta, uma segunda caça, uma outra caça às bruxas, buscando desacreditar tudo o que é natural, né? Por isso que você tem toda essa cultura da medicalização do sofrimento, né? Que ninguém termina sem se curar de absolutamente nada. E a gente sabe que a cura, ela, sobretudo, ela está na natureza, né? Ela está na natureza, ela está dentro de nós, né? Ou seja, nós temos esse manancial. Todo esse trabalho que eu venho fazendo pelo Brasil, pela Europa e agora nos Estados Unidos é trazer para as pessoas esse empoderamento. Dizer, mas você tem, você nasceu, você nasceu com as ferramentas. A natureza também tem as ferramentas. Então, a gente se conecta à farmácia divina que está dentro de nós e à farmácia divina que está na natureza, né? Que é exatamente por que essas mulheres foram perseguidas. Exatamente por que elas estavam conectadas ao divino, né? Então, as pessoas... É isso que é muito louco, né? Porque a gente vai perceber que pessoas religiosas estão matando pessoas que estão conectadas a Deus, né? Então, é muita ignorância e a gente tem que ter compaixão também com as pessoas que fizeram isso porque é muito sofrimento gerado, né? É muito sofrimento gerado e a vida vai trazer... A fatura vem, né? A fatura... A gente sabe que energeticamente nenhuma ação, nenhuma ação nossa, ela deixa de reverberar sobre nós, né? Então, quando nós temos essa consciência... Deixa eu mudar um pouco o ângulo aqui porque eu acho que o sol está... Deixa eu mudar o ângulo aqui. O sol está muito... Pegando aqui e está ficando muito forte em cima de mim. Deixa eu mudar um pouco aqui. Espera aí, só um minutinho. Vê se ficou melhor agora. Acho que melhorou um pouco, né? Estava muito forte o sol. Agora ficou até mais bonita a paisagem, né? Eu coloquei ali, na verdade, naquela posição para vocês verem o museu, né? Vamos ver o museu. Então, com isso, gente, nós vemos o quanto nós somos uma humanidade em evolução, né? E esse sentimento de compaixão, eu estava contando... Eu fiz uma palestra em Nova Iorque essa semana e eu falava de uma experiência, né? Eu estava lendo um livro de um jornalista que entrevistava o Dalai Lama e ele falava de um grande mestre budista que foi muito torturado pelos... Foi muito torturados. Foi muito torturado. Pois é, ficou melhor a imagem aqui mesmo, né? Foi muito torturado pelos... Pelos chineses, né? Pelos chineses. E aí, ele não... Uma pessoa de um bom coração entendeu que estava sendo torturado simplesmente porque era budista e o pessoal da China, naquela coisa do comunismo, né? Distorcido, né? Uma compreensão distorcida. Eles puniam as pessoas porque eram espiritualizadas, né? Olha só que coisa mais... A Miami, eu já passei por Miami, viu, Mário Fernandes? Já passei por Miami. Já dei palestra. Fez duas ou três palestras em Miami. E agora... E aí, o que é que acontece? E o Dalai Lama perguntou pra ele, né? Qual foi o maior medo que você sentiu, né? Nesse momento que estava sendo torturado pelos chineses. E ele disse, O maior medo que eu tive foi de perder o sentimento de compaixão pelos chineses. Porque se eu perdesse o sentimento de compaixão, né? A capacidade de amar até mesmo meus inimigos, eu sabia que eu estaria perdido. Era um caminho sem volta. Eu ia entrar no caminho do ódio, né? E quando nós entramos no caminho do ódio, então simplesmente não tem mais volta, não tem mais sentido. A vida perde o sentido. Então eu achei isso lindo. Eu achei isso lindo. Eu estou falando isso pra vocês como uma forma de exemplo. Mesmo essas pessoas, os torturadores, essas pessoas que geraram... Nós precisamos também... Nós precisamos ter compaixão, né? Nós precisamos ter compaixão com essas pessoas. É a questão do amor incondicional. Porque só assim a gente cura a humanidade, né? Se a gente entra nessa de revitar com violência, de propagar o ódio, né? De propagar... Ou seja, aniquilação de quem pensa diferente da gente. Isso não vai funcionar. O Bert Helling, querido Bert, que faleceu, nos deixou há pouco tempo, né? Ele deixava muito claro. Todo tipo de exclusão, né? Foi exclusão, isso vai gerar problema, né? A natureza não trabalha com exclusão. Deus, né? O divino não trabalha com a lógica da exclusão. Por isso que os mestres de Jesus falavam de amor. Buda falava de amor, de compaixão. Então você vai ver que é esse caminho, né? É esse caminho. Então essa minha visita aqui a Salem, ela me trouxe uma experiência, digamos assim, energeticamente pesada, né? Pesada. Não foi fácil, não. Teve um momento que eu achei que eu ia desmaiar lá dentro. Vocês não têm ideia do que eu passei. Eu tô chamando a atenção das pessoas aqui. Eu tava aqui na... Eu estava aqui abraçando a árvore, aí passou uma pessoa e perguntou... Ele parou, vinha de bicicleta, né? E aí ele achou interessante aquilo e perguntou, eu posso tirar uma foto sua? Ele deve ser um fotógrafo profissional. Eu digo, claro que sim. E aí eu aproveitei e pedi pra ele tirar uma foto minha também. E agora esse aqui também achou que eu estava precisando de alguém pra tirar foto. Enfim, o pessoal também é muito gentil aqui. Então essa experiência foi uma experiência densa, né? Foi uma experiência densa que teve um momento que eu... Eu tive uma sonera, assim, que eu quase caí em cima de uma pessoa. Foi um transe. Eu passei por um transe. Eu digo, nossa mãe, o que é que é isso? E aí foi por isso que eu vim abraçar essa árvore aqui e compartilhar essa experiência com vocês, porque fica o campo. É interessante a gente perceber como fica o campo. E como teve toda uma representação ali, é como se essa energia tivesse desabrochado de novo. Ela surgiu de novo ali. Eu captei, né? As antenas ligadas, né? O Buf fazia parte também de uma experiência que eu precisava viver até pra compartilhar isso com vocês. O quanto é necessário a gente transmutar as negatividades, essas experiências de sofrimento que a humanidade já passou, né? Essas experiências de preconceito, né? Ou seja, perseguição a quem pensa diferente, né? Perseguição a quem ama de maneira diferente, quem tem opções diferentes, sexuais, seja lá o que for, opções religiosas, opções culturais. Enfim, gente, ainda existe muito preconceito no mundo, né? E o Aisha tem uma frase dele que dizia que era mais fácil... Era mais fácil você quebrar o... Acho que era uma coisa assim, quebrar o núcleo de um átomo, né? Do que quebrar um preconceito. Porque quebrar um núcleo de um átomo é uma coisa que requer muita energia, né? Era alguma coisa assim. Mas ele queria mostrar exatamente como o preconceito... Porque ele vem como uma má consciência, né? É lindo, né, Jona Dark? Muito lindo aqui. Pra quem tá chegando agora, eu tô aqui em Salém, né? Tô aqui em Salém, Massachusetts, nas imediações de Boston, né? E aí resolvi gravar. É, o que eu fiz, Paulinha, foi exatamente isso. Eu vim pra contato com a natureza, eu tirei o sapato, né? É claro que você pode usar outras técnicas também, mas eu, como eu estou... Como tinha esse parque aqui, o que foi que eu fiz? Eu tirei o sapato e eu fiquei o tempo aqui respirando e abraçado numa árvore, tá? Então eu fiquei abraçado numa árvore, porque a árvore, você libera essa energia pra terra. Porque nós somos também seres eletromagnéticos, né? Na verdade, nós somos essencialmente, né? Nós somos essencialmente seres eletromagnéticos. E aí a terra... A terra... Por isso que existe fio terra. Pra que é o fio terra? Ele... Ele... Né? Se você tem... É... Os edifícios tem para-raio. O que é para-raio? É um objeto metálico, né? Que tá lá em cima do prédio e que ele tem um fio agarrado nele que desce pra terra, literalmente pra terra. Porque a terra protege. A terra... O excesso, quando vem um raio, como o raio é atraído por objetos pontiagudos, né? É... Pontiagudos e metálicos, né? Eles são atraídos. Então ele desce para a terra, né? E... E libera, né? E... 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 Ou seja, a terra absorve essa descarga. Então o que eu fiz aqui foi usar essa árvore como um fio terra. Né? Então eu usei a árvore como fio terra. Me abracei na árvore, meditei. Né? Fiquei ali um tempo, terei o sapato, né? Pra poder não isolar, pra poder fazer essa corrente, esse fluxo. É... Esse fluxo continuar, né? É... Trabalho com uma mulher que é tão carregada que quando chega no ambiente fica apasada. Ela é muito invejável, ela furou. É, pois é. Então pede pra ela se abraçar numa árvore. Então se cuida, né? É... Pois é, exatamente. É... Meu trabalho faz parte de fazer experiências, né? Andar descalço. Isso aí, Laís. Andar, ficar mais tempo descalço. Então procura quando tá em casa tirar o sapato. Procura quando for fazer uma caminhada. Ficar um tempo de pé descalço. Porque isso ajuda a canalizar essa energia, né? Essa energia pra terra. E quando você abraça uma árvore, você potencializa, né? Porque a árvore funciona como um fio terra. E aí você direciona essa energia para a terra. Então é isso aí, gente. Foi uma experiência... Foi uma experiência densa, mas foi uma experiência linda. Porque faz parte do nosso aprendizado. Como eu trabalho com energia, com campus, né? Isso é mais uma experiência pra mim. O mostrando como nós precisamos evoluir. Precisamos superar preconceitos. Precisamos superar essas visões de aniquilar as pessoas diferentes que pensam da gente. Porque isso gera só sofrimento. E gera sofrimento que vão para as gerações futuras, né? Sem andar descalço. Olha, o contato com a natureza, né? O contato com a natureza é uma coisa muito boa, né? Mas assim, vai pra praia, né? Vai caminhar. Quanto mais contato, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Tudo isso reconhecidamente é chamado da terapia da floresta, né? Que vem sendo estudado. É um tema que eu vou me aprofundar pra trazer mais informações pra vocês. O aroma que você tá sentindo aqui das flores, dos óleos essenciais, curam também, né? Então, sal grosso também é uma coisa boa. Você pode, inclusive, usar o sal grosso com o açúcar, né? Banho de ervas também. Existe banho de ervas maravilhosos, né? Então, procura. É alguém que possa te orientar nisso aí. O contato com a natureza é a melhor forma de você descarregar. E a meditação, né? É você ficar em silêncio e procurar trabalhar também a limpeza dessas memórias ancestrais. Então, tudo na vida são experiências que nos empurram pra evoluir. Então, a gente tendo clareza é o ponopono também, é muito legal. Então, tem o FT, tem o TFT. Então, tem muitas técnicas, né? Tem muitas técnicas que você pode acessar isso. No entanto, as minhas preferidas é o contato com a natureza e meditação, né? Você vem pra um parque deles, você é grátis, você não tá pagando nada. Meditar, você medita sozinho, aprende a meditar. Vai lá no meu canal no YouTube, você vai encontrar várias meditações, né? No Minuto Quântico, eu tenho produzido várias meditações curtas pra que você possa mudar o padrão mental, né? Nós temos também... Eu gravei quatro CDs, são as meditações quânticas de cura, que é o que eu uso no meu trabalho no coaching quântico. Então, a prática da meditação realmente promove uma mudança da frequência cerebral que nos traz proteção, leva o coração ao estado de coerência cardíaca, né? Fortalece o nosso sistema imune. Então, a minha impressão é que a meditação cura todas as doenças e nos protege de todas as doenças. São muitas técnicas, viu, Jociclé? São muitas técnicas, né? Que existem, né? Eu trabalho com meditação guiada, eu tenho formação em meditação tibetana, meditação transcendental. Então, existe muitos tipos de meditação. É, trazer o cérebro pra onda teta, né? A partir das ondas alfa, já é muito favorável. Mas, gente, quero deixar um abraço pra vocês. Eu vou gravar uns vídeos aqui para o despertar quântico. E amanhã, se você estiver aqui em Boston, eu estarei no Recomendo, lá em Framingham, né? Foi em uma constelação. Essa experiência que você acabou... Não, Fernanda, não foi na constelação. Foi aqui no Museu das Bruxas de Salem, aqui em Salem. Eu estou... Nesse momento, eu estou aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Onde eu vim fazer essa semana da turnê quântica aqui em Boston. Eu dei uma palestra e vim pra cá. Foi em Salem. Eu estou aqui, exatamente, na cidade de Salem. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar o museu pra quem chegou agora. Ó. Deixa eu ver se vocês... Tá cheio de gente lá na frente. Ali é o museu, ó. Tá? Então, se você ver, lá em cima tem um letreirozinho. Ali, aquele letreirozinho é Salem Witch Museum. Museum. Então, ali é onde está aquela aglomeração de pessoas. Porque você tem que aguardar um momento, porque eles fazem um tour, né? Eles fazem um tour por dentro do museu. E aí, as pessoas vão se revezando e explicando, né? A história. Depois você vê um teatro com bonecos de cera contando todo o processo da violência contra as mulheres. E homens também, porque teve um homem lá também que foi enforcado, né? Que era contra tudo isso. Então, é um negócio pesado. É pesado, mas é muito rico. Porque isso faz parte da história da humanidade, né? E isso nos leva a perceber que nós precisamos superar todo e qualquer tipo de preconceito. Porque essas mulheres foram mortas, sabe por quê? Porque simplesmente elas se conectavam à natureza. Simplesmente elas curavam com as ervas medicinais que a gente sabe hoje que são comprovadas pela ciência, né? Então, a gente viu quanta ignorância já foi a humanidade, já produziu, quanto sofrimento já produziu por ignorar as coisas, né? Ou seja, as coisas que são divinas, então é como se transforma em corredor do diabo. Então, criou-se essa história. É, a fogueira moderna e a mídia, com certeza. Então, é importante a gente fortalecer esse autoconhecimento para que a gente diminua a invasão nas nossas vidas, né? De notícias falsas, de manipulações, entendeu? Para que a gente possa focar, né? Elevar a nossa vibração para que dessa forma a gente possa ser pessoas mais saudáveis, melhores. E assim a gente contribua também para um mundo melhor. Tá bom? Então, foi... Espero que tenha contribuído aí de alguma forma com vocês para trazer essa reflexão sobre essa questão vibracional do sofrimento humano com essa experiência que eu tive aqui em Salém, né? Visitando o Museu das Bruxas de Salém, né? E que vocês procurem levar essa vibração porque é o amor realmente... É o amor que cura, né? É a compaixão que cura, né? Então, é isso aí. É assim que a gente vai construindo uma nova humanidade. Então, estou aqui até segunda em Boston, né? Se você estiver por aqui, amanhã eu estou lá no Recomendo, mais um Recomendo de Framingham, às 9 horas da manhã, fazendo palestra para empreendedores. Mas é aberto, você pode ir também se você estiver por aqui. Lá no meu Instagram tem as informações da palestra. E na sexta-feira nós começamos o mini-workshop, que já é o início do coaching. Quântico, mas você pode vir também e participar do mini-workshop, né? E sábado e domingo nós começamos, nós continuamos. Aí é para valer o coaching quântico. Aí no sábado e domingo só pode ir quem se inscrever no coaching quântico. Mas se você quiser aparecer e só puder vir na sexta, aparece aqui, que vai ser uma experiência muito especial, com certeza. Lá no meu perfil você encontra a descrição para se inscrever no workshop que nós estaremos realizando a imersão coaching quântico. Beijos! Qualquer novidade boa a gente compartilha com vocês por aqui. Tchau, tchau!